Sozinha Sem passos lentes desisti Pois em toda a cidade chovia Um coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão, nas luzes da cidade Era um flerto de ansiedade Num desejo de te ver Sozinha no meu quarto a noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Sem passos lentes desisti Pois em toda a cidade chovia Um coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão, nas luzes da cidade Eram flertes de ansiedade Num desejo de te ver Um coração secado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão Na ilusão, nas luzes da cidade Eram flertes de ansiedade Um desejo de te ver Um desejo de te ver Na ilusão, nas luzes da luz Na ilusão, nas luzes da cidade Eram flertes de ansiedade Eram flertes de ansiedade